Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E tivemos aí a queda do embargo do Hogwarts Legacy e ele foi muito, muito bem recebido pela crítica no geral. E quebrou alguns medos que eu estava tendo em relação ao game. Vamos comentar um pouquinho sobre como o jogo está sendo falado, as reações das pessoas que jogaram e que analisaram o jogo. Vamos falar óbvio com base nisso, a experiência do jogador pode ser outra, mas a gente vai ver as informações com base aqui na crítica. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Em uma pequena brincadeira ali no Twitter, a gente fez meio que um bolão das notas, só por zoeira. E eu chutei que seriam uns 83. O jogo recebeu 86, o que foi acima do que eu esperava. E eu fiquei bem alegre de fato com o jogo ter sido bem recebido. Porque assim, era um jogo que eu estava muito animado para jogar, mas querendo ou não ainda tinha uns pontos ou outros que eu achava. Até foi um vídeo que eu acabei de fazer, eu fiz ontem. Eu achava que o jogo poderia dividir um pouco o público, dependendo da forma que ele abordasse esse mundo. E principalmente, como seria o combate. O combate eu acho que seria algo que seguraria o jogador que talvez não é tão mega fã assim da franquia. E que bom que a Avalanche conseguiu fazer um bom combate. E que nas maioria das reviews que eu li, a galera elogiou bastante o combate. E como ele funciona, né? Ele tem um sistema de combos ali, que deixa tudo muito divertido. E mesmo depois de 30 horas, o jogo ainda apresenta algumas novidades. E pra mim isso é algo que foi o mais importante de ler e ver, pelo menos, comentarem sobre isso, né? Que é um jogo que vai apresentando coisas novas, mesmo depois de muitas horas. Isso faz o jogador ficar mais preso. Isso faz o jogador querer jogar mais tempo. E não torna o jogo uma experiência enjoativa. Muitos estavam com o pé atrás no combate. E eu até falei que eu vi muita gente se surpreender com o combate, porque visualmente ele parece simples. Mas de fato ele não é. Muitos estão falando que ele é desafiador. Ele cria bons desafios. E o sistema ali de combos, você pode criar diversos combos que dão um ar de diferença ali pro personagem. E que deixa as coisas muito mais fluídas, muito mais divertidas. E eu fiquei bem animado com isso, né? Estou muito ansioso para pegá-lo pra jogar. E quem comprou a Deluxe, inclusive, vai jogar aí a partir de hoje, né? Meia-noite. Eu não sei se Nova Zelândia parece que já saiu. Mas enfim, né? E o sistema de combate é um ponto que foi muito bem elogiado. Tá? O mundo aberto em questão e as outras coisas. Eu vi algumas discrepâncias, né? Outros elogiaram bastante. E que falou que as séries de atividades que tem pra fazer, elas são bem diferentes umas das outras, né? Porém, outros ali, eu ouvi falar que algumas coisas do mundo aberto são algumas sidequests mais enjoativas. Aquelas sidequests mais basiconas, mais simples, assim. Tá? Teve uma pequena divisão ali. Mas, em consenso geral, é que o jogo é muito divertido de explorar e de se jogar ali, né? Você pode frequentar as aulas e tal, tá? Outra coisa ali que eu ouvi alguns sites ali falarem é que o jogo, ele não é um RPG nível, assim, Bioware. Um RPG de moral, né? Então, nada que você fizer, basicamente, vai impactar. Ele dá a sensação de que você tem escolhas, né? Que você... Ah, isso pode impactar, isso pode não impactar. Mas que, no final, as consequências são muito pífias e quase não tem consequências nos atos que você faz dentro do jogo. Então, né? Foi o que já tinha sido mencionado. Se você usar as magias proibidas ali, de nada isso vai afetar o que você... O que quer que você faça dentro da escola, entendeu? Ninguém vai te ver de uma forma estranha, ninguém vai te tratar mal. Você não vai perder algumas oportunidades e ganhar outras oportunidades por ter feito aquilo. Não, não existem consequências claras em relação aos seus atos dentro do game. Então, você vê que pode fazer tudo, tá? Então, pra quem tava esperando algo mais RPGsístico, ele é, assim... Eu acho que ele é, pra mim, né? Ele é mais ação-aventura do que um RPGzão, sabe? Ele tem elementos de RPG e tem um foco mais no ação e aventura, sabe? Os personagens secundários ali, os amigos do protagonista, também foram bem elogiados Na forma que eles contam a sua história, né? E que a história é também bem interessante E que é um jogo que vai bem além ali do universo de Harry Potter, né? Então, ele realmente pode pegar, de fato, os fãs ali que não gostam muito da franquia Esse aqui era o meu principal medo em relação ao jogo Era esse, porque, assim, os fãs da franquia já estavam garantidos, meus amigos Mas é óbvio que quando tu lança um jogo, você não tem que pegar só os fãs Você furar a bolha é algo muito bom Até em questão de, no futuro, eles fizerem outros jogos com essa temática Ou um Hogwarts Legacy 2, sei lá, né? E parece que sim, ele consegue fazer isso, ele consegue captar Até quem não é muito fã, quem não conhece muito o universo Ainda consegue ser captado, consegue ali ser atraído para o universo do jogo E isso é algo bem legal, né? Bem importante O jogo, né? Por mais que você possa aprender as magias, são aquilo Eu falei, 26 magias e tem as mais algumas outras, 16 traz e tal Que dão mais ou menos 30 e poucas magias E, entretanto, você vai ter uma progressão meio estilo, assim, Destiny Jogos meio que de RPG mesmo, né? Porque você tem, o tempo todo ali, itens por personagem Você tem chapéu, capa E esses itens, eles dão atributos para o personagem, né? Você tem esses itens que são mais fortes e tal Então você vai trocando por esses itens Acho que dá para você craftar também E esses itens são o que aumenta a força do seu personagem, tá? Então, assim, ele não é um simulador de escola Você não vai ficar fazendo aulas e aulas para você ficar mais forte Você vai explorar e você vai conseguir equipamentos E esses equipamentos vão dar mais status para o personagem E, consequentemente, o personagem vai ficar mais forte com base nisto, tá? Então, o seu personagem, ele vai ficar melhor Se você tiver armadura, se você tiver equipamentos Para poder deixá-lo melhor, tá? Então, não é, repetindo, um simuladorzão de escola Para você ficar sempre fazendo as aulas, aulas certinhas e tal E você ver seu personagem evoluindo com base nisso, não É um jogo que você realmente tem que explorar Evoluir o personagem, atribuir talentos E, especialmente, colocar equipamentos nele Mas, enfim, né? Vocês viram que a recepção e os elogios são muito bons Claro que eu falo, né? Eu sempre leio algumas reviews antes E eu gosto de trazer aquela informação De como o jogo está sendo recebido, né? Principalmente quando eu não recebo o jogo Para fazer review em tempo real, como foi o caso Foi muito pouca gente que recebeu esse jogo Mas, né? Lendo ali as reviews Realmente é algo bem animador E eu espero que o público também Aceite tão bem Quanto ali as reviews Eu não vi muitos comentários sobre bugs, por exemplo Era algo que eu tinha algum medo Porque, às vezes, tinha alguns bugs nos teasers Ali, nos trailers, né? Aparecia uma coisa ou outra na tela Mas, pelo que eu vi Se tem, são bugs bem poucos Não é algo muito frequente no jogo E eu espero que realmente não seja, né? Quando ele sai para um público maior Que a galera começa realmente a ver esses problemas Porque tem mais gente meio que testando o software, né? E aí começam a aparecer mais esses problemas Mas é isso, né? O jogo recebeu boas notas Foi muito bem aceito ali pela crítica no geral E eu acredito que é um jogo que pode, sim, agradar Até o cara que não é tão fã Do universo de Harry Potter Principalmente pelo ponto que eu falei O combate precisava ser divertido E, aparentemente, ele é muito divertido E é isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijão de abraço Beijo pra boa Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau